Aqueles que fizeram rádio até agora... Eu sou uma apaixonada pelo rádio. Comecei em 1990 na Rádio Enseada FM e fiquei lá até 1991. Trabalhei com ela, que lindo. Se no meu tempo o rádio era AM ou FM, agora tá bem diferente. Tem rádio comunitária, rádio educativa, rádio web ou os aplicativos. Quem apostava que o rádio ia desaparecer, errou feio. O rádio ganhou ainda mais força na era da internet. A afirmação é de um dos grandes nomes do rádio jornalismo no Brasil, Milton Jung, âncora da CBN São Paulo. Por muitas vezes, nós que trabalhamos em rádio, recebemos atestados de óbito deste veículo. Mas até hoje negamos todos eles, não aceitamos todos eles. O rádio se renovou e hoje consegue chegar a um número muito grande de brasileiros. No país inteiro nós temos alcance e com isso o rádio se fortaleceu. Vamos economizar a água, parar de lavar a calçada com água, pô. Milton tem toda a razão. Seja numa rádio jornalística ou numa emissora musical, o rádio nunca perde a força. A melhor programação, agora com informação. A existência do rádio até hoje, um veículo que surgiu no final do século retrasado e que cresceu durante o século passado, só existe hoje este veículo porque ele se renovou ao longo do tempo. Ele se adaptou ao longo do tempo e ele carrega algumas características, curiosamente, que são muito parecidas às novas mídias. Por exemplo, a questão da agilidade, da velocidade, tudo isso são marcas do rádio, a proximidade com o seu ouvinte. Quantas vezes nós ouvimos falar, o ouvinte amigo. Pois é, as novas mídias são isso, elas são próximas, elas são velozes, elas são ágeis. Ou seja, o rádio está muito adaptado a esse novo tempo. E terá que continuar se adaptando, buscando novos caminhos. Se antes era só AM ou FM, o rádio seguiu seu caminho de permanente transformação e agora procura outro público e novos admiradores também nas redes sociais. Está todo mundo ligado! E você? São 24 horas, pop rock, tem jornalismo, tem esporte, a gente tem muitas promoções. Eu tenho um blog, que é o vdsport.com.br, e eles falam, pô, não tem como você criar uma rádio e tal. Eu falei, mas pô, mas não tem uma ideia. Ele falou, pô, pega o teu nome. Eu falei, pô, por que não RVD? Rádio Vitor Duarte, né? Mas aí, por conta do site, Rádio RVD, eu falei, pô, rádio realmente Vitor Duarte. Aí os caras gostavam, eles apostaram nessa ideia e aí pegou, teve jeito. Quase todo mundo tem uma história com rádio. O rádio foi importante na carreira de muita gente. De quem seguiu na profissão, como eu, ou de quem começou no rádio e depois conheceu outros caminhos na vida. E são muitos exemplos em todos os segmentos. É o caso do desembargador Ramon Matheus Júnior, que hoje trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. O doutor Ramon também viveu seus dias de repórter esportivo. Talvez nem algum de seus melhores amigos saibam disso. Bons tempos aí. Doutor Ramon Matheus Júnior.